A gente tem no Brasil mais investimento para as campanhas eleitorais do que para saneamento básico. Tem mais gente recebendo dinheiro para fazer campanha política do que pessoas recebendo benefícios de saneamento básico, para ter água encanada em casa, para ter um chuveiro, para ter uma água limpa, uma água potável, para ter um esgotamento sanitário decente.